Bem-vindo ao canal Acapelas Tupiniquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. E aí, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabem do teu plano para controlar os Estados. E aí, Lampião, dá no pé, desapareça. Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça. Ei, Alcabone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Cuidado, aí, Alcabone, as meninas. Ei, Alcabone, vê se te emenda. Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda. Ei, Alcabone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Passa como fez Sinatra, compra o carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz. Deixa o pai de lado, foge pra morrer em casa. Ei, Alcabone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou o astrólogo. Eu sou o astrólogo. Vocês precisam acreditar em mim. Eu sou o astrólogo. Eu sou o astrólogo e conheço a história do princípio ao fim. A capela estupiniquins.